Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Peral Buquerque. Hoje eu vou ensinar você a deixar ele com ciúmes. Fazer esse homem ficar louco de insegurança, deixar ele ali... Hum, será? Não, não acredito. Será que tá? Será que não tá? Será que essa mulher tá sendo fiel? Será que ela tá comendo na minha mão? Será que eu domino ou não domino? O que será que será? Ah, Dileus, você vai deixar esse cara com a pulga atrás da orelha. Mas não é ele que deixa você insegura? Não é ele que brinca com os seus sentimentos? Não é ele que tem você na mão a hora que ele quiser? Então por que não dá pra ele um pouquinho do próprio veneno? E é disso que a gente vai falar hoje. Vou preparar você pra ser um pouco malina, usar um pouquinho de safadeza, um pouquinho de perspicácia pra deixar esse cara inseguro, louquinho, doidinho e com ciúmes da minha Dileusa. Ah, mas pera aí, se tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jô Beraldo Kerk, eu sou uma autoridade em conquistas. Um homem que é especialista em comportamento masculino e prepara você, mulher, pra ter um cara que mereça você e ele corra atrás de você. A única coisa que eu peço pra você que tá chegando agora é inscrever-se no canal, aqui ó, ative as notificações, vá naquele sininho, em todas, pra que você receba continuamente o material do canal, porque isso aqui ó, é uma minissérie. Aí você perde a temporada. Hã? Nós já estamos na terceira temporada. Se é que você não sabe, distraída. Ó, outra coisa, meninas. Tá afim de fazer o meu novo curso? MulherDominadora.com.br aqui embaixo. E também eu respondo aí vocês todas as terças-feiras no meu Instagram e agora também temos o canal no Telegram. Clube da Dileusa gratuitamente pra vocês. Tudo isso aqui embaixo tem um link só com tudo. Com consultoria, com os cursos, com livros. Tudo que você precisa, você clica num só aqui embaixo na descrição desse vídeo, num só link, e vai pra tudo aquilo que você precisa pra chegar até Gilberto Albuquerque. Ó, meninas, o negócio é o seguinte. Você quer fazer esse cara ficar com ciúmes? Vamos lá. A pior raça que tem no mundo é a raça do ficante. Já falei pra você que eu não gosto dessa raça, que é uma raça que não presta. Mas vocês tem ainda a moral pra ficante. Então vamos lá, vamos começar a dar aqui um pouquinho de trabalho pra esse ficante. Você tá ficando com esse cara, você tá se empolgando, que você tá ali, só que eu sempre ensino você a não se empolgar, a segurar a tua onda. Mas vamos fazer esse ficante ficar um pouquinho com inseguranças, deixando ele nervosinho. Primeira coisa que você vai fazer pra esse cara ficar inseguro, com ciúmes de você, você vai fazer o seguinte, bonitona. Se esse cara mandar pra você um WhatsApp, né, final da tarde, já à noite, mandou um WhatsApp, bonitona, não responda o WhatsApp dele. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você fala Ai, Jôber, mas eu gosto dele. Adoro fazer isso. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é fazer com que ele sinta ser ameaçado. Cara, o que ela tá fazendo? Por que ela tá ocupada? Por que ela não me respondeu? O que aconteceu? Será que ela saiu com alguém? O que será que será? Deixa ele ficar preocupado. Bonitona, responde só no outro dia. Ô, nem pude responder você ontem. Pô, tava na correria. Tava ocupada lá em casa. Ou tava isso, ou tava aquilo. Não importa. Eu sei que você ficou na geladeira. Ô, bonito. Não é você o pegador? Ficou na geladeira. Sim, senhor. É bom quando você dá nos dedos. É bom quando você dá com os dois pés no peito dele. Fala, fica no teu lugar. Porque tu é ficante. E ficante é raça que eu não confio. Então, já botou ele no lugar dele, tá? Outra coisa que você tem que fazer pro cara ficar inseguro, com ciúmes, é convidou você de última hora, que é coisa que o homem adora fazer. Quando a agenda dele já não tá respondendo bem, ele adora convidar você na última hora. O que você faz pra esse cara se tocar que você não é lanchinho, que você não é disponível, que você é joia rara, que você é dominadora, que você se valoriza. O que você tem que fazer? Convidou na última hora, você vai dizer, bonitão. Ai, não vai dar. Já tem o compromisso. Mesmo que você não tenha nada pra fazer, mesmo que você vai ficar vendo as lives do Jô Brin em casa, não tem problema. Não tem problema. Ele não tem que saber disso. Ai, Jô, mas eu queria ver. Cara, segura essa periquita. Calma, tu vai construir uma história com mais base, com mais, sabe, com mais segurança. Não respondendo ele, ele já fica inseguro e com ciúmes. Tu já não deixou ele saber que ele tá dominando. Não querendo sair, dizendo eu já tenho compromissos, gera nele tipo aquela pergunta. Ah, já vai sair com outro? Será que é com as amigas mesmo? Opa, o que será que ela vai fazer? Aí você pode falar, bonitão, ó, hoje, sexta-feira, não vai dar pra sair. Mas, de repente, nós podemos sair sábado e tal. Depois me dá um toque. Tipo, se tu quiser, também não tô aqui te forçando, nem tô desesperada. Ó, joinha, o cara fica inseguro. Eu tenho uma maldade aqui que eu guardei pra você, pra você que ficou comigo até aqui, que é a maldade do amigo. Todo mundo tem um amigo bacana, né? Mesmo seja aquele amigo que ia te pegar aí, né? Eu sei. Mas, de repente, você tem um amigo legal, né? Então, o que acontece? Na faculdade, no trabalho, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, pandemia, pós-pandemia. A hora que você assistir, você usa, se você quiser, essa técnica aqui, de poder ter um amigo mais próximo pra usar lá. Então, digamos que você tá na faculdade e o teu calça caída marcou pra te pegar ali no final, ali pelas 10 horas, 10 e meia, ele vai pegar você na frente da faculdade. O que que você vai fazer? Tu vai pedir pra aquele teu amigão do coração ir contigo até lá na frente esperar o calça caída. Ele marcou 10 e meia, então 10 e 25 você já tá ali com o teu amigão. O que que você vai gerar nele? Aquela coisa tipo, o que ela tá fazendo com o homem ali? O que que esse homem tá com ela? Será que esse cara tá afim dela? Será que ele vai lá em cima dela? Gerar concorrência pra ele ver que você não tá fazendo ciúmes? Não, bonitão. Só fica ligado que eu tenho homens por perto. Porque às vezes o cara acha que é só migué, que é só historinha, que você tá se valorizando. Não, mas ele tá vendo. Não atende, não responde, aí diz que tem compromisso, aí tem um amigo com ela, trazendo ela até a espera. Que cara de confiança é esse? Que intimidade é essa? E começa a insegurança rondar a cabecinha do cara. Já começou a se preocupar com os galhos que vão nascer a primavera brotando na cabeça dele. Problema é dele, né? Você quer deixar ele inseguro, você quer mostrar que você não tá aí, tipo, é assim a hora que tu quiser. Quer fazer ciúmes, né, de leuza? Então, presta atenção. Além disso, você sabe que aqui no meu canal eu tenho a técnica, o quê? Do bombom. Vou deixar aqui pra você, se você não viu ainda, uma técnica que eu criei, bacana, legal, que você vai fazer a técnica do bombom. Usa a técnica do bombom. Se você não viu ainda, por favor, assista no meu canal. Eu não vou contar, não. Porque por isso que eu digo, inscreva-se no canal, ative as notificações, que você fica sabendo sempre. Usa a técnica do bombom pra deixar ele inseguro, pra deixar ele com ciúmes, pra deixar ele boladão se tá rolando de repente aí alguma coisa fora da casinha. E também, meus amores, existe uma coisa chamada a comparação com uma celebridade. E eu quero deixar aqui bem claro que é uma técnica que até minha esposa, minha mulher, a Nelma, que todo mundo conhece, ela tem um canal aqui no YouTube, Nelma Albuquerque, ela já usou comigo. Tem um cara que a gente é fanzaço, assim, mas eu confesso pra vocês que deu aquela insegurança, né? Quem sonhou pra se comparar com aquele cara? Eu sou muito melhor que ele. Claro, vocês sabem disso. O The Rock, aquele cara fortão que faz os filmes lá do The Rock, né? E compara, fala, 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 ai, que cara bonito, né, cara? Ele é bonito, ele é fortão, assim? Ele é isso, ele é aquilo? E eu fiquei assim, é, é, é. A gente sente ciúmes, dá uma mexida ali. Evidentemente que a gente sabe, no fundo, e se garante, porque a gente tem autoconfiança. Mas, por outro lado, o cara pensa, pois é, né, mas também não tá cruzando todo dia o cara aqui. Vai que o The Rock manda um mimimi, um xalalá. O cara fica inseguro. Confesso pra você, o homem tem as suas fraquezas, claro que tem, é ser humano, não é? Então, usa uma brincadeirinha de leve, principalmente, agora, falando sério com você, principalmente pros caras que se acham, os narcisistas, os machões, aquele cara que acha que é o último biscoitinho quebrado do pacote, entendeu? Esses aí merecem dar na lata, ele vem todo poderoso, pomposo, tu fala, pô, velho, eu gosto muito lá do Stanton, né, aquele carequinha lá que faz, bah, eu gosto daquele outro lá, pô, o Brad Pitt tá velho, mas tá gato, né? Ah, tu me lembrou, tá o cara, pô, golaço, deixar o cara assim. E o que é mais importante pra quê? Esse ficante, esse xaropinho que tá te incomodando aí, não se acha o cara, e você deixa ele inseguro, é você bombar na rede social. Você percebeu que ele também vai lá, tá andando a curtindo garota, adicionando gente, ok, claro, ele é ficante, ficante tem liberdade, não é, não deve exclusividade pra você, então, bonitona, você sabe muito bem, eu te conheço, que tem uma lista de gente lá pedindo pra você adicionar. Adiciona uns bengato bonitinhos, seja uns dois, três ali, só pra ele saber que tu tá adicionando homens também. Ah, de vez em quando, um amigão teu chegar, tu vai lá dar um, não precisa curtir coisa muito pesada, mas vai lá e faz uma curtida, ou algum comentário bacana, algum elogio pra um amigo seu, pra que ele veja que você também está ali curtindo e comentando coisinhas dos seus amigos. E outra coisa pra deixar esse cara com um ciúmezinho seguro, você faz o seguinte, bonita, foto sempre, o que é visto é lembrado, nada de querer sumir da rede social. Deixa eu te ver lá, bonitona, maravilhosa, saindo com as amigas e sendo feliz, tá bom? Só isso, já tá valendo aqui o seu likezinho e a inscrição no canal. Ah, tem que lembrar uma coisa a você, gente, maior sucesso que tá aqui, pra você, bonita e distraída, que não sabe como ter o cara na tua mão, correr atrás de você, definir se ele é o cara que você quer ou não quer, e aquela coisa toda, o que eu faço pra conquistar esse homem? Fiz o livro Poder Secreto da Sedução, não fiz? Então, foi sucesso? Todo mundo tem? Você não tem ainda? Então presta atenção. Além do livro, tem também uma masterclass, que são os vídeos. Então você leva o livro, leva a masterclass, se você quiser. E ainda tem a opção de você também mandar um WhatsApp particular só pra mim. Nós dois vamos conversar. Você manda lá, escrito no ar, Júber, eu tô com problema aqui com minha calça caída, eu recebo, leio ou áudio, você pode mandar. Leio tudo, faço um check-up geral e mando um áudio. Ó, bonita, faz o seguinte, mando só pra ti, ninguém fica sabendo. Tá? Se você quer saber mais, sei que ficou curioso, porque tu é curioso que é uma loucura, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem, sim senhora, e também no primeiro comentário fixo pra você acessar e dar uma bisoiada se vale a pena. Eu sei que vale. Aquele beijo pra você, amor e paz.